O senhor estreia no Porto Alegre, o primeiro ponto na competição? É, a nossa equipe hoje, acho que mostrou outra cara, né, acho que jogando no nosso estádio, acho que o grupo hoje correu. Uma bobeirinha que a gente deu, eles empataram o jogo, né, mas agora acho que é levantar a cabeça aí, a gente tá com um espírito, assim, de guerreiro agora, acho que mostrar isso agora, tem um jogo muito difícil pelotas, acho que é ir lá e buscar mais pontos, né, pra gente somar, pra gente ir pro segundo turno forte. Deu pra notar que tu fez jogadas tanto como lateral, na marcação e também como ala, isso foi a orientação do China? Foi, ele pediu praticamente mais pra mim ficar como um terceiro zagueiro, né, mas às vezes tinha oportunidade de sair, eu pegava e saía um pouco, aproximava o Thiaguinho, aproximava comigo, o Evandro, aí ficava mais fácil de jogar.